E o projeto que prevê o parcelamento do 13º salário dos servidores estaduais foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O trabalhador também vai ter a opção de pedir empréstimo para adiantar o pagamento. Diante da crise financeira do Estado, o governo alega não ter dinheiro para pagar o funcionalismo. O valor da folha é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A votação foi tranquila e muito rápida. Não levou mais do que 10 minutos. Dos 45 votos computados, apenas um foi contra o projeto. Conforme a proposta, os servidores estaduais terão duas opções de recebimento do 13º salário. O valor integral do benefício, mediante empréstimo bancário, com taxas de juros pagas pelo governo. Ou o valor parcelado, entre junho e novembro de 2016. Neste caso, o Estado vai oferecer uma correção em torno de 25%. Infelizmente, o Tesouro do Estado não tem os recursos necessários para poder, do seu caixa, arcar com a folha do 13º, agora dia 20. A maneira encontrada foi a mesma que já nos governos passados encontraram, de buscar através de um empréstimo com o Banrisul ou outra rede bancária. O governo vai bancar o juro com esse bônus. A aprovação do projeto só foi possível graças a um acordo entre a bancada governista e a oposição. O PSOL e o PT pediram a inclusão de uma emenda, determinando que o parcelamento do 13º dos servidores seja em caráter excepcional, ou seja, somente este ano. Nós queremos que essa excepcionalidade do servidor contra a empréstimo do Banrisul para ter o 13º tenha validade apenas para 2015. Bom, se lá no final do ano que vem, mais uma vez tiver que fazer, nós vamos tratar novamente desse assunto, quem sabe aprovar. Mas não pode virar a regra. A regra é que todo servidor e todo trabalhador tem que receber o 13º até o dia 20 do mês de dezembro. De acordo com o CEPERS, a maioria dos professores vai optar pelo empréstimo. Você ter que fazer um empréstimo para receber até o 13º, ele é péssimo. Porque um governo, pelo menos, devia ter garantido. O mínimo que um governo poderia fazer é garantir, não é, o pagamento em dia do salário e o 13º. A expectativa é de que o governador Sartori sancione o projeto ainda nesta sexta-feira.